Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês esse doguinho que tá aqui no fundo, ó. Acabei de fazer um pré-anestésico nele, tá? Porque ele atacou um ouriço. Ele é um animal que tá sendo resgatado de uma chácara com mais nove animais. A história é que o dono faleceu e esses animais não tem pra onde ir. Então a gente tá doando aí a castração e o tratamento desse doguinho, tá? E ele tá meio sonolento, ó, por conta do sedativo. Ele tá aqui nesse quintal que a gente tem aqui. É um animal bem medroso, deve ter sofrido muito na vida. E o que eu queria alertar aqui nesse vídeo? Eu vejo muita gente comentando que ouriço ataca cachorro. Isso aqui foi ouriço cacheiro, tá? Depois quem quiser dá uma pesquisada aí. O ouriço não ataca cachorro. O ouriço não joga espinho. Quem ataca o ouriço são os cachorros. E o espinho é um modo de defesa desse animal, tá? Infelizmente ele penetra na pele, ele pode perfurar os olhos. É bastante dolorido e a retirada tem que ser feita mediante a sedação, porque dói muito. Depois da retirada também esse animal precisa de tratamento com antibiótico, anti-inflamatório e analgésicos, tá? Então, a gente fez a sedação. Vamos aproveitar pra fazer a castração e vamos retirar esses espinhos. E eu vou filmar esse pedacinho da retirada pra vocês, tá? Fiquem aí até o final do vídeo. Olha, ele tá com vários espinhos, até ali no corpo, na perninha, ó. Tem espinhos ali no focinho, provavelmente tem dentro da boca também. É... sedativo já tá fazendo efeito. E vamos ajudar aí esse bichinho, né? Que provavelmente deve ter lutado aí com o ouriço. E são espinhos que doem muito. Também tá com alguns carrapatos. A gente vai dar uma boa olhada nele geral, porque como é um animal medroso, não deixa a gente se aproximar. Então, tudo que for necessário a gente vai fazer agora mediante a sedação. Pessoal, ó, já estamos tirando aqui os espinhos do doguinho. O Bruno corta as pontinhas dele pra sair mais fácil, tá? Abre a boca dele aí pra gente ver como é que tá dentro. Ó, um cachorro novo pela dentição. Esse aqui até atravessou o outro lado ali, ó. Esse aqui da ponta. Tem muito espinho de ouriço mesmo. Tem dentro do outro lado. Tem dentro do outro lado, vamos ter que virar ele. Já foi castrado. Ó. 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 Vamos ali no cantinho. Tem alguns que saem bem fácil. Outros mais difíceis a gente corta as pontinhas, porque solta mais fácil. Deixa eu botar o foco pra lá. Ó. Mont Cha. Ó. Ó. Tem algum. Ó. 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 ÓJ. Ó. Amém. Muito bom. Qual é a sua parte? Amém. Amém. É bom.